Se você tá devagar, tá tomando chá e quase parando Há 120 por hora, tomando certo eu vou andando Se só gosta de parar e prefere até dia de frio Eu prefiro é o sol jogar futebol e viver a minha E se eu bebo, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Se eu gosto de farra, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido eu É assim que funciona, pô Deixa eu viver Se você só quer sopinha de canequinha, o que eu vou fazer? O que eu quero é churrasco, é comida boa pra me manter Se você só quer novela e do sofá você não sai Eu vou atrás de pagode, mulher gostosa, isso é bom demais E se eu bebo, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Se eu gosto de farra, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido eu Só não vai beber demais, que é água demais, mata a planta, hein Vai devagar Se você não dá no couro e só cai pro choro, eu só lamento Eu vou na ponta dos dedos, não tem segredo, eu tô 100% Se chega na sexta-feira, só quer dormir e descansar Final de semana é tudo, eu vou beijar muito e me apaixonar E se eu bebo, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Se eu gosto de farra, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido eu Quero ouvir vocês, vai! E se eu bebo, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Olha se eu gosto de farra, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido eu E se eu bebo, é problema meu Mas se eu vivo na noite, é problema meu Olha se eu gosto de farra, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido eu